Oi tio Chico, boa noite, aqui é o Luiz de Barão de Cocais Minas Gerais, eu gostaria da sua opinião, da sua análise a respeito do mercado na seguinte questão, quando a gente vai para o mercado de automóveis, a gente vê pelo menos seis grandes montadoras disputando entre si, a preferência do consumidor, porém, quando a gente vai para o mercado de motocicletas, a gente vê um domínio absoluto da Honda, eu gostaria de saber de você, por que, na sua opinião, claro, por que isso acontece no mercado de motocicletas, onde a Honda detém 80%, 85% do mercado, e isso não acontece no mercado de automóveis, qual é essa diferença, e qual a postura que deve ser tomada a médio, a longo prazo, para que possamos ter também essa concorrência no mercado de motocicletas, porque eu acredito que onde tem a concorrência, a gente consegue ter motos melhores, preços melhores, e assim, a gente tem um mercado de motocicletas um pouco mais saudável do que a gente tem hoje, embora tenha mudado muito ao longo dos últimos anos, mas ainda a gente vê um domínio absoluto da Honda, que ao meu ponto de vista, não é saudável para o mercado, né, mas, porém, eu gostaria da sua opinião, o que deve ser feito a médio e longo prazo, para que possamos ter duas, três, quatro, ou cinco grandes montadores disputando aí a preferência do consumidor? Luiz, sua pergunta é muito boa. No mais aí, tio Chico, um grande beijo e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí. Luiz, um beijo, obrigado. Sua pergunta, ela parece muito com a pergunta que eu respondi no início da live, né, sobre a questão da Honda, da Yamaha, do mercado de motos, mas, gente, tem diferença. A resposta que eu vou dar para o Luiz é bem diferente, e vocês vão entender, e, claro, é a minha opinião, tá? Quem discordar, fica à vontade, deixa aí seus argumentos nos comentários. O mercado de carros, ele era fechado assim como o mercado de motos até 92, né? O mercado de motos Honda e Yamaha soberanas desde os anos 70, vendendo muitas motos populares e vendendo também motos para classe A. Vou dar um exemplo, o CB400, 450 custava um Opala, o preço de um Opala nos anos 80. E a Honda, ela sempre se manteve assim. A Yamaha com suas motos de dois tempos, enfim. Então, reinaram até os anos 90. Final dos anos 90, reinaram praticamente solitas, solitárias. Final dos anos 90. Presta atenção, calma. Motos, tá? Motos. Então, você já vê uma discrepância grande, né? As motos, elas reinaram, Honda e Yamaha, soberanas, sozinhas, solitas. Dos anos 70, governo militar, até o início, até o final dos anos 90, início dos anos 2000. Isso aí, tá? Enquanto o mercado de carros, ele reinou com Volkswagen e outras marcas até 92. Quando houve abertura das importações aqui no Brasil. E aí, realmente no Brasil, houve uma grande cartaze no mercado de veículos, carros. Carros, em específico. Nós vimos várias marcas chinesas, coreanas, japonesas vindo para cá. Muitas marcas europeias, americanas. Muitos, nem vou falar americano, vou falar europeia mesmo. Vindo aqui para o Brasil. E aí, houve aquela loucura, né? Muita gente que estava ávida por conhecer e ter alguns carros que lá fora eram carros já super comuns. Aqui no Brasil era novidade. Aí, obviamente, veio muita porcaria para cá. Vem muito lixo. Vem muito carro, bomba. Vem muita marca, bomba. No início, por exemplo, a própria Hyundai, no início dos anos 90, quando veio para cá. E a própria Kia também. Eles vieram com muitos veículos utilitários. E veículos também de média gama para alta. Sedãs e tal. E que, na época, a própria Kia e a Hyundai, que são marcas coreanas, estavam iniciando, engatinhando ainda como montadoras. Estavam iniciando. Então, claro, não tinha maturidade. Eram empresas extremamente problemáticas. Tinham problemas tanto na cadeia produtiva quanto nos seus produtos. Não tinham tempo nem maturidade como indústria. E veio muita bomba para cá. Mas isso foi importante para o mercado de carros. Aí, você pode me perguntar assim, Tá, tio Chico, mas e aí? Qual é a relação de moto e carro? Por que a indústria de carro, o mercado de carro, teve essa ebulição toda nos anos 90, 92 mais especificamente? A partir de 92. Teve essa loucura toda. E o mercado de motos, não? E aí vem a minha opinião. É uma questão muito pessoal, tá? E, obviamente, outras pessoas vão ter outros argumentos. Tem uma série de argumentações que podem ser utilizadas nesse contexto. Mas eu vou dar as minhas. O Brasil é um país que sempre focou no carro como meio de ascensão social. E a industrialização do Brasil sempre foi focada no carro, no veículo carro. E moto sempre foi vinculado a países pobres. Ásia, África, países sempre pobres. Então, o governo da época, os governos, eles sempre focavam na indústria de carro. A indústria automotiva. Então, e é inclusive o fomento das pessoas comprarem carro. E o pico, o ápice disso aí foi até, se não me engano, 2011. 2012, 2012, talvez. Foi 2012, nem sei. Mas eu vou dizer 2011. Foi o pico, tá? Eu, por exemplo, comprei um carro indo no shopping. Eu fui no shopping, fui passear. Nem, nem... Comprei um carro. Saí de lá do shopping, comprei um carro. Que eu nem tava planejado comprar. De tão barato que era, taxa de juros. Era tão fácil comprar um carro. Crédito tava... Os caras chegavam assim. Você quer comprar um carro? Crédito tá assim, a prova. Era assim, gente. Você passava teu nome, passava, você comprava um carro zero. 2010. Foi assim. Então, tava muito fácil. E o governo, ele queria crescer usando a indústria dos veículos. Automotiva. Isso gerava emprego, gerava imposto e por aí mais. E carro gera muito imposto. Porque você gira combustível, que é imposto fácil pro governo. Você gira estatal. Você gira imposto do IPVA. Gente, é todo um ecossistema que o Brasil estava muito atrelado ao carro. E a própria indústria brasileira atrelada ao carro. Carro. Carro era um produto como bem durável, mas valioso pro governo, inclusive. Pra gerar... Pra fomentar o crédito, fomentar a movimentação do dinheiro. Muito mais do que moto. Por mais que vocês pensem... Pô, mas moto é um veículo popular. Sim, mas era um veículo pra quem não tinha dinheiro mesmo. Era um veículo até por opção. Porque os motoboys, eles começaram a operar nos anos 90. Ainda não existia cultura do motoboy movimentando as metrópoles. Como hoje a gente sabe que os motoboys são essenciais pra um movimento financeiro de uma cidade, de uma grande metrópole. Mas lá nos anos 90 não existia esse fomento e não existia isso. Os primeiros motoboys são dos anos 90 e não dos anos 80. Podia existir, mas não era uma cultura e nem era um fomento. Não existia uma classe pra isso. E sim nos anos 90 começou e nos anos 2000 isso aí virou realmente uma classe trabalhadora. Então moto nunca foi o objetivo do governo focar no fomento e na geração de emprego, do consumo de motocicletas. Porque sempre foi... E isso é uma opinião muito particular, tá? Moto sempre foi atrelado e até hoje é atrelado a países pobres. Então existem estudos pra isso. Existem estudos pra países que consomem mais carros, então você tem aí um PIB maior e países que tem mais motos do que carros, enfim. E o Brasil, ele sempre focou mais na produção de carros. E por isso que a gente viu uma diversidade de marcas, modelos e uma competitividade no mercado. E não um benefício a uma marca só. Porque como existia essa competitividade e o fomento do governo, inclusive esse incentivo do governo a virem mais marcas, a implantar fábricas. Tanto que a gente sabe que a Hyundai hoje vende carro muito lá nos Estados Unidos. A Kia foi considerada uma das melhores montadoras dos Estados Unidos. Olha que loucura, velho. Vendendo muito carro nos Estados Unidos. Mudou tudo. Marcas que eram uma piada nos anos 90. Hoje são marcas que vendem nos Estados Unidos, inclusive, muito bem. Aqui no Brasil, a Hyundai passou a Volkswagen, que era líder de vendas por décadas. Então tudo virou. Virou, inverteu tudo. Por quê? Porque o governo, ele incentivou. O governo não só federal, mas os estados abriram as portas pra indústria, pras fábricas. Hoje a gente tem fábrica da Renault, tem fábrica da Hyundai, agora a gente tem fábrica da Kaoa Cherry, a gente tem fábrica das japonesas. Vocês entendem? A Ford teve aqui na Bahia uma fábrica que agora vazou e que virá uma chinesa, a BYD, em breve tá negociando. Então, sempre houve fomento do Estado, seja federal ou estadual mesmo, pra que viessem marcas, empresas, indústria de carros. Porque é uma cultura aqui no Brasil de que carro gira a indústria. Moto não. Então, o Estado, ele queria o status quo, beneficiando a Honda e a Yamaha e fechando a porteira pra qualquer outra marca que viesse. Então, são dois mercados completamente distintos em que o Estado federal, ele nunca abriu as portas pra marcas de motos virem pro Brasil. Por quê? A Honda, ela tem um lobby muito forte. Aí há a Honda. Os governantes, políticos. A Honda, ela tem... Ela tá enfiada politicamente no Brasil, muito bem enfiada. Então, isso é um fato, gente. É só olhar. Eu tô mostrando aqui o panorama do mercado de carro e o mercado de moto. E é... É inversa... É desproporcional. É desproporcional. Então, a gente observa que por décadas, 50 anos, estamos parados com duas marcas. E poucas outras... Duas marcas liderando. A Honda com 75%. 75%, 76% fica variando no total. E no parcial, tá aí entre 70%, 70 e pouco. Fica variando, né? No parcial. E no total, tá 75%, 76%. A Yamaha com 19% no total. Então, essas duas marcas lá brigando. E nenhum fomento pra que novas marcas venham pra cá. Nenhum tipo de incentivo. Nenhum. Nenhum estado... Você já viram algum estado dizer assim... Zontz, algum governador ir lá pra China e falar assim... Zontz, venha pra cá pro meu estado que eu vou lhe dar benefício fiscal. Pra você abrir uma fábrica. Você já viram? Não existe. Algum governador ou presidente ir lá na China e vocês viram. O presidente foi na fábrica da Hauju. O presidente foi na fábrica da Zontz. O presidente foi na fábrica da Benelli. Ou da Bajad, lá na Índia. Vocês viram? Nesses últimos anos... Desculpa, caiu aqui. Nesses últimos anos vocês viram? Eu nunca vi. Vocês viram alguma parceria de dizer assim... O presidente ou o governador foi lá na Índia pra fechar uma parceria com a Bajad... Pra ela vir pra cá montar uma fábrica no estado tal e não na Zona Franca de Manaus. Não tem isso. Não tem. Por quê? Porque é fechado. Então, só teremos uma competitividade em relação a carros... Quando a gente fechar... Quando a gente abrir essa cortina de ferro, na realidade. Quando a gente abrir a cortina de ferro, que é o mercado de motos aqui no Brasil. É isso, gente. A gente tem o mercado fechado. Diferente dos anos 90, 92, quando abriu o mercado pra carro... E veio um monte de indústria pra cá... Fazendo cagada, fazendo certo, errando, acertando... Mas isso fez com que a própria indústria automotiva do Brasil amadurecesse. E filtrasse o que presta e o que não presta. E a competitividade rolasse. Hoje nós temos veículos, carros, bosta. Temos. Mas muito melhores do que... E comparado com o produto moto. Que a gente tem moto bosta. Moto bosta mesmo. Bosta. Sabe? Comparado a... Se a gente fizer uma proporção com carro, é muito diferente. Sem competitividade no nosso mercado de motos. Então, quando alguém de carro vem pra cá... Algum produtor de conteúdo de carro que são muito bem-vindos. De todos, tá? Eu acolho todos os produtores de conteúdo de carro que vierem pra cá pro segmento de moto. Eu vou ficar muito feliz de abraçar, de fazer parceria. E de fazer live junto. Porque o que a gente quer é essa troca. Pra você que tá aí assistindo entender essas disparidades. Então, quando a gente faz esse cross com o pessoal de carro. E o pessoal de carro vem pra cá. E o pessoal de moto vai pra lá. Fica mais fácil pra vocês entenderem as dificuldades de cada segmento. Então, quem tá no segmento de carro. Que vier pro segmento de moto. É muito bem-vindo. Porque vai fazer com que mais pessoas tenham o senso crítico de entender. Putz, olha que loucura, velho. O mercado de moto não tem isso. E aí o cara de carro vai entender. Putz, olha que loucura, velho. O segmento de moto é muito fechado, cara. E aí eles podem até entender isso como uma oportunidade. Falar, putz, cara. Que louco. E eu indo pra um segmento de carro. Eu vejo um mundo. Tipo assim, velho. É um mundo. Se você pegar... Gente, por mais que o pessoal de carro pense assim. Não, aqui é muito difícil. Mas eu vejo um mundo. Porque eu vejo assim. Pô, se eu falar de Renault. Eu vou ter um público grande pra falar de Renault. E a galera que gosta de carro francês. E se eu falar de carro japonês. Vai ter uma par de gente. Mas não vai ter mais do que carro alemão. Vai ter um monte de gente que é fã de Volkswagen. E aqui não. Aqui é só japonesa. Só Honda. Só. E aí o cara que sai de carro e vem pra cá. Ele vai pensar assim. Putz, é complicado, velho. Se eu for falar de moto indiana. Ele pode ver uma oportunidade. Mas se ele ficar só falando de Honda. Ele vai entrar num buraco. Que ele não vai falar de mais do que isso, não. Só vai ficar falando de Honda. Então a gente tem um segmento muito engessado, né? É isso. Pra vocês entenderem que historicamente o mercado de motos é fechado. E tem uma cortina de ferro grande. Diferente do mercado de carros. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti